E fala meus camaradas, minhas camaradas, simulando aqui a linha 830 Campo Grande, Serrinha, Via Pedregou, Pedregoso, pelo Protobus, Sky Apache VIP 3 1721 e partiu, temos simbora, lembrando sempre que eu não entendo nada do Rio de Janeiro, eu não sei pra onde é que fica, porém, simulando aqui, aproveitei o busão aí do Guilherme, ele mesmo lá dos mapas do Rio de Janeiro e resolvi simular, vou deixar aqui na descrição o link do canal busólogo do RJ, que ele faz várias linhas na real mesmo, vai lá no busão e sai gravando as linhas no Rio de Janeiro e já não é de hoje, é um canal bacana que eu gosto de assistir, e aqui nós estamos simulando aqui, 830 Campo Grande, Serrinha, eu vou ficar devendo não mudar a esquina, vou ficar devendo, tem uma memória muito curta, mas é isso, vamos simbora, pegar esquerda, direita, pegar esquerda, opa, estacionar aqui direitinho, bora, bora, bora subir, bora subir minha galerão, mas quem lembra da skin, deixa aí no comentário que eu tô esquecido, bora, 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 bora E aí mano, bom dia, só dois, vamos embora Vira para a nossa esquerda Vamos lá, o motor aqui é pressão, o chauffe é qualificado Mercedão aí Rodoviária aí, Expresso Oliveira E aí tartaruga E aí 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 E aí